Fala pessoal, o Squad Busters acabou de lançar globalmente, eu tô muito feliz com isso, porque é uma coisa muito da hora Bora esperar aqui carregar, né? Aêêêê, tá carregando Porque quando eu fui atualizar meu jogo, na beta ainda meio que, né? Deu uma travada Tu aumenta o teu 12 anos, só que eu vou colocar 25 Ah, peraí, aceitar tudo, é, só que, ah, eu vou, é sério isso, Paula? Eu vou ter que fazer todo o tutorial de novo Ah, então eu já volto galera, peraí, um segundo Bom galera, já acabei aqui o tutorial Um pequeno, né, tutorial, não é o maior tutorial que vai ter Eu vou colocar qualquer nome, porque, como eu disse, eu tô me conectando ao Supercell ID Next, next, next Tá bom, eu já entendi, Supercell Ah, tá, eu quero fazer login na minha conta Então bora Eu já volto, porque eu não quero vazar o e-mail Já volto Pronto galera, já conectei a minha conta Do Squad Busters Bora ver como que ela tá Tô muito animado pra isso galera Mano, tô muito feliz Permite Enchemos um baú Nessa sequência Caraca, olha Estátuas Eu tava tão animado pra isso aqui Eu tô quase chegando No mundo Eu já cheguei no mundo royal? Oxe, desde quando? Tá, beleza Luta ao luar Tá aqui Tem um negocinho Bora ver aqui Mega unidade, baratinha Mãe, 2.500 de ouro Só pra roletar a loja Eu vou apoiar o Vinho, pessoal Não é porque Ele é o primeiro youtuber De squad bosses que eu vejo E, né Tem lançamento Aqui tá tudo Bora ver o baú Caraca, muita coisa Tá, eu já sei disso Joguinho Eu já sei disso Joguinho Então, bora Cadê, 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 cadê? Meu Deus Mano, é Eu acho que tipo Muitas pessoas jogando É, nível 36 Novo mundo liberado Mundo royal Tá Aqui Aqui eu posso Então, bora já liberar o comerciante, bebê Perdão, pessoal Perdão, perdão Vamos aqui Novos personagens Comerciantes Aqui Mundo royal A pen, pen, pen Desculpa Pelo amor de Deus Eu peço muito Perdão Ah, tá Eu quero esse feitiço Aqui O meu médico Luz ao luar, mano Que passe Épico Mano, eu quero a skin da bruxa aqui Não, não Não Ai, cara Queiro da bruxa ali Jogo Ah, cadê o comerciante Ah, tá aqui Tá aqui Ah, comerciante Mano, comerciante é uma bosta Então Ah, eu tenho a bruxa Que é muito melhor Então, bora jogar uma, né Só pra relembrar os velhos tempos E no novo mapa ainda De Squatbusters Então, bora lá Arena de aço Que é o mundo do Clash Royale E provisão de turros Cês vêm comerciante? Vou pegar Não, faz a mesma ideia Mas Pretendo Comerciante é que não vale a pena Pegar De Primeira Porque, pelo amor de Deus Quem Ah Eu deixei o A vibração Oh Que treco ruim Oh, treco ruim Sai daqui Nita Eu não falei nada ali Não, pessoal Ignora, ignora Tô Tô animadaço Então Ah, ali Vou pegar um Bora 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 já matar os caras aqui, ó Bora Bora já matar Bora já matar os caras aqui, ó Toma, toma Toma Ah, lá vem Lá vem Mundo novo Pessoas novas, né Lá vem Porque é mundo novo Vai ter muito Vai ter muito player Jogando E vai ser isso A jogatinha E só vai ser isso aqui A jogatinha, então Pega aqui um feitiço de fúria Só pra já Bora Bora Só falta essa Shelly Essa Shelly aqui de mundo de Desculpa É meu irmão aqui do Zino Então eu peço perdão por isso Vamos aqui pegar um boa Eu tô precisando muito De um médico Pronto Aqui, ó Alguns pins Já vou Ai Um meca cavaleiro Bora, bora, bora Eu quero matar esse bicho aqui Pra ver quantas gemas ele vai dar Caracas Ele deve dar muita gema Ai, caraca Não, não, não Corre, corre, corre Bora, bora, bora Corredor me, ajuda Help me Help Ajuda-me, ajuda-me 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 Ninguém corre mais que Esse bicho aqui não, pessoal Ninguém vai correr mais Do que esse bicho aqui não Essa aqui Agora eu tô com um baita De um problema, né Porque o meu squad Tá muito pequeno e fraco Então Aqui vai ver Antes que Nita Boa Eu queria médico, mas Tudo bem, né, joguinho Ah, não Ah, não Droga Aqui, ó Comecei antes de Qualquer jeito Eu vou ter que pegar Então, né Fazer o quê Fazer o quê Squad Bostas Acabou de lançar globalmente Eu tô feliz Por isso Eu tô Tô em sexto Tô, tipo Bem na Bem na Cilindra Não Eu nem sei nem O que eu ia falar Mavis Aqui Ah, é Eu preciso ficar usando Feitiço Tá, eu queria A bruxinha aqui, né Vai fazer o quê Quê? Quase 50 gemas Rapaz O pai tá rico Bruxa Agora vem Ah, ali já Ali já tem uma Pena, pena Rainha Arqueira Que é muito Que é Boer forte Não, não, não Aqui Outra bruxa Porque a bruxa É É a melhor personagem Desse jogo Antes a Janet Que eu espero Fortemente que A Janet Seja lançada Nisso aqui Eu espero, né Eu espero Bora Bora aqui Procurar Discórdia Aqui, ó Aos poucos Sai Oh, caraca Desse jeito Eu vou subir Pra quinta Colocação Não, 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 não Quarta Colocação ainda Beleza Quarto lugar Tô suave A polícia Foi bem ruim Pra Não, muito ruim Também, não Mas Mas Decaiu muito Então Tipo Né Bora aqui Resgatar o baúzinho Grande Vem comerciante Aê Veio a bosta Desse comerciante Não Eu falei nada não Pessoal Eu não falei nada Nadinha Na dica de nada Tá Eu já sei disso Joguinho Nossa Olha o tanto De recompensa Ah Isso aqui Nossa Caraca Essa loja aqui Tá fortalecida Hein A lojinha Fortalecida Do caramba Rapaz Então bora Então bora Bora aqui ver Algumas coisinhas Ok Não Não tem Não tem desafio Da Tara Nem nada Nem nada Do tipo Volta aí Pra minha Continha Então esse é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Falou Uh oh